O que eu fiz para minha filha? O que eu fiz para minha filha? Eu fiz o seu crânio nas mãos e se fez gargalhar, levantou-se e rosqueando repôs seu mugango ao lugar. Eu vi o palhaço por fim atravessando a rua, girando a cabeça de todos para olharem a sua. No rosto caiu uma lágrima que nunca escorria, no entanto olhava para a cara dos bobos chorando e sorria. Ouvi que o chamava um palhaço garrafa quebrada, garrafa da qual bebia, quebrada para nada servia.